Bom, se você está acompanhando os vídeos aí, você está vendo que nesse verão eu estou gravando muito mais sobre brancos, espumantes e rosês. É claro, muito quente, muito calor aqui no Brasil e a gente sempre quer saber de vinhos mais frescos, eu pelo menos quero. Mas, como eu sempre digo, eu não vou deixar de tomar os tintos. E claro, quando aparece um clássico como esse, a gente não pode deixar de provar, não é? Que é esse Marquês de Riscal Reserva 2008, olha só. Aliás, eu ia falar se você não conhece, mas eu duvido que alguém não conheça ou pelo menos não tenha visto essa garrafa alguma vez na vida. Se você gosta de vinho, se você se interessa por vinho, já deve ter visto, espero que já tenha provado esse vinho. Uma característica muito marcante dele são essas gradinhas aí, está vendo? Esse araminho aí que tem em volta da garrafa, que é uma marca, talvez até registrada do Marquês de Riscal. Esse é um vinho da Rioja, feito com tempranilho. Não está escrito aqui, mas a uva é tempranilho, que é uma uva ícone da Espanha, né? Feito, como eu disse, na região de Rioja. É um grande vinho, sem dúvida, eles fazem vinhos abaixo desse, esse é o Reserva, fazem vinhos acima e sempre muito aclamados pela crítica, né? Vamos ver. Esse é 2008, nós estamos no final de 2013 e é a safra que está sendo comercializada. Então você já tem uma ideia aí do tempo que o pessoal guarda, então tem uma seriedade aí no processo, tá? Nossa, é um vinho realmente fantástico. Ele tem um aroma assim, é um toque de fruta, aquela fruta doce. Tem um toque de morango, tem um pouquinho de cereja aqui também. Mas é, assim, demais. É um aroma que você fala, pô, eu quero beber logo esse vinho aqui. Realmente muito bacana. Vamos ver na boca. Belíssimo vinho. Tanino redondo. Acidez na medida. Olha, fica na boca aqui. Essa fruta que eu falei, essa fruta doce, ela fica na boca também, mas não é aquela coisa enjoativa. Esquece qualquer coisa enjoativa. É um vinho muito legal, muito gastronômico com certeza. Isso aqui com uma boa carne vai muito bem. Eu gosto, você sabe o quê? Eu gosto muito de hambúrguer, né? Eu gosto de harmonizar, eu tento harmonizar tudo com hambúrguer. E acho que eu vou tentar harmonizar esse com hambúrguer também, vamos ver se dá certo. Não é uma coisa clássica como esse vinho, mas pode ser que dê certo, não sei. É uma ideia. Mas uma boa carne com certeza vai funcionar. Uma massa também vai dar certo. E eu acho que realmente vale a pena provar esse marquês de riscal aí, lá de Rioja. Então, a gente fica por aqui com essa dica de tinto. Como eu disse, a gente volta em breve com outras de brancos, roseses, espumantes e tudo que estiver relacionado com o verão também. Então, até a próxima. Tchau.